Irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos leva a refletir sobre a nossa vocação. Somos todos chamados por Deus e dele recebemos uma missão para o mundo. Devemos nos sensibilizar ao chamado e procurar responder a ele com amor, confiando-nos antes e acima de tudo na graça que vem em nosso favor e deixando nossos impedimentos para estar com ele. Com alegria, iniciemos esta celebração cantando. Amém. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Se tu soubesse quem pode dar-te a vida, seria dissolvida a mágoa mais cruel. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. É com um sentimento de profunda gratidão a Deus que eu quero acolher com muito carinho a cada um, cada uma que veio participar desta Santa Missa em nosso santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. É motivo de alegria este nosso encontro. Encontro de irmãos. Encontro de cristãos. Encontro daqueles que desejam viver a fidelidade da fé e do Evangelho. Seja bem-vindo e bem-vinda você que veio de perto, você que veio de mais longe, de outras comunidades, de outras cidades, senhores, senhoras, famílias inteiras reunidas para celebrarmos juntos os mistérios da nossa redenção. É nessa intenção que eu vos desejo profundamente que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No Evangelho de hoje, Jesus nos faz um convite corajoso para lançarmos as redes para pesca, mas em águas mais profundas. E o que nos impede este avanço diante da graça é o pecado. Que no início desta Santa Missa nós tenhamos o coração sedento da graça e da bondade de Deus e possamos implorar por meio do nosso canto a misericórdia do Pai. Senhor, tem de piedade de nós, pois pecamos contra vós. Cristo tem de piedade de nós, pois pecamos contra vós. Senhor, tem de piedade de nós, pois pecamos contra vós. Mas confiamos em vossa misericórdia, nos arrependemos e nos entregamos ao vosso infinito amor. Deus todo poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados. E nos conduza juntos como amigos e irmãos, como comunidade de fé, a vida eterna. Amém. O perdão que Deus nos concede precisa de nos lançar. Nos lançar a bondade, nos lançar ao louvor. Que reconhece com alegria que não estamos sozinhos. Participamos de uma comunidade, de um Deus que nos cria. Um Filho que nos salva, um Espírito Santo que nos santifica todos os dias. Que este hino de louvor seja a expressão sincera do nosso reconhecimento. Cantemos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus nos altos céus, nós na terra, todos nós Deus e Pai, nós nos louvamos, glória a Deus Adoramos, bendizemos, glória a Deus Damos glória ao Vosso nome, glória a Deus Vossos dons agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus Unigênio em tudo, Pai, glória a Deus Vós de Deus poder, o Santo glória a Deus Nossas culpas perdoar Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 Deus nos altos céus, nós na terra, todos nós Vós que estás junto do Pai, glória a Deus Com o nosso intercessor, glória a Deus Acolhei nossos pedidos, glória a Deus Atendei nosso clamor Vós somente sois o Santo, glória a Deus O Altíssimo Senhor, glória a Deus Com o Espírito Divino, glória a Deus E Deus Pai no esplendor Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, glória Deus nos altos céus, paz na terra, todos nós Nós queremos apresentar de forma especial e carinhosa os novos associados A Caroline Dori Ramos Carneiro, do Rio de Janeiro A Rosilene de Maringá Adriano Rapke, de São José dos Pinhais E algumas intenções especiais que nós colocamos nesta Santa Eucaristia Pela família de Lourdes Aparecida Ferreira Góes De Pará de Minas, Minas Gerais Pela saúde de Cláudia Um pedido de Tatiana e Calisto De Fortaleza, Ceará E também de Fortaleza pedindo pela família Mariana Fernandes Tomás Estas intenções A vida dos nossos associados E as intenções que cada um trouxe para esta Eucaristia Apresentamos neste momento Oremos Velai, ó Deus Sobre a vossa família Com incansável amor E como só confiamos na vossa graça Guardai-nos Sob a vossa proteção Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra A Palavra de Deus Nos convida a ouvir E aceitar o chamado Que Ele nos faz E a nos comprometermos Com o projeto Que nos é apresentado Ouçamos Leitura do livro Do profeta Isaías No ano da morte No ano da morte do rei Isaías Toda a terra Toda a terra está repleta De sua glória Ao clamor dessas vozes Começaram a tremer as portas Em seus gonzos E o templo E o templo Encheu-se de fumaça Disse eu então Ai de mim Estou perdido Sou apenas Um homem De lábios impuros Mas eu vi Mas eu vi Mas eu vi com meus olhos O Rei O Senhor dos Exércitos Nisto Um dos serafins Voou para mim Tendo na mão Uma brasa Que retirara do altar Com uma tenaz E tocou minha boca Dizendo Assim que isto Tocou teus lábios Desapareceu tua culpa E teu pecado Está perdoado Ouvi a voz Do Senhor Que dizia Quem enviarei Quem irá por nós Eu respondi Aqui estou Envia-me Palavra do Senhor Graças a Deus Meditando esta leitura Cantemos o Salmo 137 Cuja antífona é Vou cantar-vos Ante os anjos Ó Senhor E ante o vosso templo Vou prostrar-me Salmo de Emos Vou cantar-vos Ante os anjos Ó Senhor E ante o vosso templo Vou prostrar-me Vou cantar-vos Vou cantar-vos Ante os anjos Ó Senhor E ante o vosso templo Vou prostrar-me Eu agradeço o vosso amor Vossa verdade Porque fizestes muito mais Que prometestes Naquele dia em que gritei Vós me escutastes E aumentastes E aumentastes o vigor De minha alma Vou cantar-vos Ante os anjos Ó Senhor E ante o vosso templo Vou prostrar-me Os reis de toda a terra Vou cantar-vos Vou cantar-vos Ante os anjos Ó Senhor E ante o vosso templo Vou prostrar-me Vou cantar-vos Ante os anjos Ó Senhor E ante o vosso templo Vou prostrar-me Primeira carta de São Paulo Aos Coríntios Irmãos O que vos transmiti Em primeiro lugar Foi aquilo que eu mesma Tinha recebido a saber Que Cristo morreu Por nossos pecados Segundo as escrituras Que foi sepultado Que ao terceiro dia Ressuscitou Segundo as escrituras E que apareceu A Cefas E depois aos doze Mais tarde Apareceu A mais de quinhentos Irmãos De uma vez Destes A maioria ainda vive E alguns já morreram Depois Apareceu A Tiago E depois Apareceu Aos apóstolos Todos juntos Por último Apareceu Apareceu também A mim Como a um abortivo É isso Em resumo O que eu E eles Temos pregado E é isso O que cretes Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria Aclamemos o Santo Evangelho Cantando Como são belos Como são belos Os pés do mensageiro Que anuncia Que anuncia O Senhor Ele vive Ele vive Ele reina Para sempre Ele é Deus E Senhor Ele vive Ele vive Ele reina Para sempre Ele é Deus Meus irmãos e irmãs O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus estava na margem Do lago de Genezaré E a multidão apertava-se ao seu redor Para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Os pescadores haviam desembarcado E lavavam as redes Subindo numa das barcas Que era de Simão Pediu que se afastasse um pouco da margem Depois sentou-se E da barca Ensinava as multidões Quando acabou de falar Disse a Simão Avança para as águas mais profundas E lançai vossas redes para a pesca Simão respondeu Mestre Nós trabalhamos a noite inteira E nada pescamos Mas em atenção A tua palavra Vou lançar as redes Assim fizeram E apanharam tamanha quantidade de peixes Que as redes se rompiam Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca Para que viessem ajudá-los Eles vieram E encheram as duas barcas A ponto de quase afundarem Ao ver aquilo Simão Pedro Atirou-se Aos pés de Jesus Dizendo Senhor Afasta-te de mim Porque sou o pecador É que o espanto Se apoderara de Simão E de todos os seus companheiros Por causa da pesca Que acabaram de fazer Tiago e João Filhos de Zebedeu Que eram sócios de Simão Também ficaram espantados Jesus porém Disse a Simão Não tenhas medo De hoje em diante Tu serás pescador de homens Então levaram as barcas para a margem Deixaram tudo E seguiram a Jesus Palavra da salvação Glória a vós Senhor A nossa salva de palmas A palavra de Deus Ponte de vida e salvação Meus queridos irmãos e irmãs A liturgia deste Quinto domingo do tempo comum Ela tem Uma chave de leitura Muito específica E que dialoga Com a nossa vida Com a nossa história Com a nossa condição De cristãos católicos Que é a temática Da vocação Tanto a primeira leitura Quanto a segunda leitura E o texto do evangelho Há uma preocupação De mostrar A forma Que Deus Chama os seus eleitos Chama os seus amados E os convida Ou melhor E os convoca Para uma missão E quando nós falamos Sobre vocação É importante que O grande espelho Seja a nossa vida Iluminados pela palavra Para que o nosso olhar Ao horizonte Tenha como referência O hoje Da nossa história Se a gente parar Um pouquinho Para pensar As vezes nós limitamos A nossa reflexão Sobre vocação Sempre quando um padre Fala sobre vocação Logo nós lembramos Ou dos padres Ou das irmãs religiosas Consagradas Ou daqueles que possuem A vocação Para o matrimônio Mas existe Uma vocação Anterior A qualquer outra Que é a vocação Ao segmento Como que nós Podemos entender isso? Este momento Que nós Estamos vivenciando Agora Quando saímos De nossas casas Nos colocamos Com o coração Em posição De oração Para esta santa missa As novenas Que fazemos Ao longo da semana O terço Que rezamos O dízimo Que devolvemos A contribuição Que realizamos A caridade Que exercemos Na maioria Das vezes Nós olhamos Para essa prática Religiosa E pensamos Que isso é fruto Das nossas opções Das nossas escolhas E as vezes Até com um pouquinho De autossuficiência Como sou bom Como sou orante Como participo Das missas E me esqueço Que se estamos aqui Aqui o estamos Porque Deus nos chamou O Senhor Nos faz um convite Ao segmento Por isso Celebramos a Eucaristia É o Senhor Quem nos chama Para o segmento Na escuta da palavra Na vivência Da dimensão Sacramental Da igreja Não é fruto Somente Da nossa liberdade Mas antes disso Há um chamado Generoso O chamado de Deus Que nos convida A participar Da sua família E esse é um traço Importante Porque O chamado Vocacional De Deus É algo Que corta A história Da nossa salvação Basta olharmos Para as leituras De hoje A primeira leitura Mostra Um dos momentos Vocacionais Do profeta Isaías Que Por meio De uma leitura Repleta De símbolos Bonitos Isaías Identifica A santidade De Deus E entende Que o Senhor O chama Para participar Deste projeto Por isso Ele assume O seu profetismo Não porque Ele é bom Correto Justo Corajoso Mas porque Colocou-se Em uma condição De escuta Primeiro Isaías Contemplou A grandiosidade E a santidade De Deus Por isso Ele exclama Santo 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 Para depois Servir Para depois Se colocar Em uma atitude De profetismo Outro grande Exemplo A segunda leitura Que acolhemos São Paulo A própria História Da vida De São Paulo E o que Ele no texto De hoje Nos apresenta A compreensão Vocacional De Paulo É tão profunda Que mesmo Ele não tendo Sido Chamado Na primeira hora Como foram Os doze Pedro Tiago João Ele diz Também sou apóstolo Porque Mesmo Num segundo Momento Eu fui Chamado Por Deus E quanta Coisa Este chamado Em quantas Dimensões Este chamado Revolucionou A vida De Paulo Ele foi Preso Ele foi Torturado Ele sofreu As mais Duras Humilhações Mas foi um Homem Profundamente Feliz Porque No seu Vigor Missionário Ele escutou E agiu Agora a nossa vida A minha A sua De quem nos acompanha Parece um pouco mais com o cenário do Evangelho Vamos retomar o texto do Evangelho Jesus se aproxima do lago de Genezaré E encontra Um cenário Deprimente Duas barcas encostadas Dois pescadores entristecidos E uma rede Sendo lavada Que não cumpria A sua missão Meus irmãos e minhas irmãs Quando nós falamos sobre vocação Nós falamos em última e primeira instância Sobre felicidade Eu sou feliz Porque compreendi A dimensão do meu chamado Se a gente sai com o microfone aqui Perguntando para as pessoas Você é feliz? Sim ou não? As pessoas que responderem não Provavelmente Vão responder dessa forma Porque não conseguiram Codificar Interpretar E assumir O chamado de Deus Falar sobre vocação É fundamental Porque nós Compreendemos Que só alcança A verdadeira felicidade Quem Ouve A vocação Que foi colocada Por Deus No coração E percebam E percebam que cenário Triste do evangelho O lugar da barca Não é encostada na praia Mas é no alto do mar O lugar daqueles homens Enquanto pescadores Era no ofício da pesca E não entristecidos O lugar de uma rede É lançada É estar lançada Nas águas Cheia de peixes O fruto do trabalho Talvez nesse momento Deus nos encontre Dessa forma Como barco Que não navega Como pescador Que não pesca Como rede Vazia E sem sentido E o que Jesus Faz naquele momento Com aqueles homens É o que ele deseja Fazer em nossa vida Recobrar o significado Por isso quando Jesus diz Vamos para águas Mais profundas Lançar as redes Ele está dizendo Barco aqui Não é o seu lugar Pescador aqui Não é o seu lugar Rede aqui Não é o seu lugar Se queremos sair Dessa condição De tristeza Vamos assumir A nossa missão E Jesus Apresenta Essa exortação Que precisa De ser interpretada De forma um pouco Mais profunda Porque o que Que geralmente Nós pensamos Jesus disse Aqueles homens Avance para águas Mais profundas E geralmente Fazemos uma leitura Mecânica Jesus está pedindo Para pegar o barco E colocar em alto mar É mais do que isso Na literatura No vocabulário bíblico O mar É o lugar Do desconhecido É o lugar Onde aparecem As nossas Fragilidades Porque nas histórias Antigas Os monstros Eles vêm Do mar O inimigo Ele vem Do mar Porque o mar É o território Do desconhecido Daquilo que nos dá medo Daquilo que nos imobiliza Daquilo que nos impede De crescer Quando Jesus fala Para aqueles homens Avance para águas Profundas Ele pede Para que eles Possam ir Para o profundo Dos seus medos Não é somente O gesto De colocar um barco Na água O pedido do mestre É que eles Possam adentrar A escuridão Das incertezas Onde encontra-se A nossa limitação O nosso pecado A nossa falta De coragem Por isso O chamado vocacional Ele é negado Por muitos E por isso Há tanta gente Infeliz no mundo Porque isso Significa Entrar dentro Das nossas misérias E compreender Que Avançar Para águas Mais profundas Sem o Cristo O resultado É uma pesca Fracassada Agora Com o Senhor Ao nosso lado E se a gente Olhar para a nossa vida São muitos Os mares Que nos atormentam E que nós temos Medo de chegar perto E que nós temos Receio De colocar Jesus Na história Os nossos Problemas familiares As nossas Dificuldades Financeiras Os nossos Conflitos Comunitários O problema Da depressão O problema Da adicção As enfermidades Deus amado O grande mar De repulsa Que o cenário Político atual Causa em nós São os mares Que nós Temos medo De entrar Por isso Se Jesus Hoje nos convida Para esse gesto De coragem É porque Ele nos Concede a graça Para enfrentarmos Essas situações Que nos Imobilizam Que impedem Que impedem O nosso Crescimento Que impedem O nosso Declinar-se Diante do Projeto de Deus É óbvio Que não é fácil Tanto não é fácil Que o texto Ele termina Com uma frase Que Jesus Vai repetir Ao longo dos Evangelhos São Paulo Vai trazer Também Algumas vezes Em suas cartas Alguns papas Repetiram E muito Nos ensinaram Pela reflexão Desta Exortação Do Cristo Disse Jesus Aqueles homens Desanimados E diz a nós Não Tenham Medo E é óbvio Que nós temos medo Porque Os problemas Que nós queremos Buscar a libertação São problemas Mas que realmente Parecem maior Do que nós mesmos Maior do que A nossa fé Maior do que A nossa capacidade De transformação E quando Jesus Nos diz Não tenham medo Diz isso pra mim E a cada um Que participa Dessa Santa Missa Diz a nossa igreja Diz a nossa sociedade Nós não podemos Interpretar De forma Boba Com o perdão Do termo Irresponsável Dizer Não tenham Medos Porque não Existe problema É tudo Colorido Não existem Desafios Tudo vai se Resolver Num passo De mágica Isso é De um lado Uma atitude Infantil E imatura E do outro Uma atitude Irresponsável Agora Nós não Temos medo Porque há No nosso coração A confiança De que Nenhuma injustiça Nenhuma depressão Nenhum problema Nenhum desafio É maior Do que A presença De Jesus No nosso Barco Essa é a certeza Da pesca milagrosa Essa é a certeza De que o mar Não é tão sombrio Quanto parece E essa é a certeza De que nós Seremos Felizes Porque Ele está Do nosso lado Por isso eu não tenho medo Eu tenho confiança Eu tenho coragem E eu tenho um coração Nutrido Da mais profunda fé Para que a gente Saia desta Santa Missa Olhe Para o horizonte Da nossa vida Para as vitórias Mas também Para os desafios Dizendo Senhor Eu não tenho medo Eu vou avançar Não porque eu sou forte Não porque eu sou competente Não porque eu sou santo Mas porque você Está do meu lado E eu confio Em vossa graça E em vosso amor Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Podemos ficar em pé Profecemos juntos Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia E subiu Aos céus Apresentando Com o coração Cheio de confiança As nossas preces Após cada prece Rezemos Senhor Atendei-nos E dai-nos a coragem De seguir Vosso Filho Senhor Atendei-nos E dai-nos A coragem De seguir Vosso Filho Senhor Inspirai Todos os ministros Que pusestes A frente A frente De vossa Igreja Dá-lhes A força Do Espírito E a fidelidade A missão Recebida Nós vos pedimos Senhor Atendei-nos E dai-nos A coragem De seguir Vosso Filho Senhor Despertai em nós A permanente Atenção Com os doentes E necessitados Sendo junto A eles Uma presença De consolo E de esperança Nós vos pedimos Senhor Atendei-nos E dai-nos A coragem De seguir Vosso Filho Senhor Dai-nos A vossa graça Para que ao chamado De vosso Filho Respondamos Estou aqui Envia-me Nós vos pedimos Senhor Atendei-nos E dai-nos A coragem De seguir Vosso Filho Senhor Concedei-nos Neste ano Da misericórdia Redescobrir A luz Da fé O amor Infinito Com que nos Amais Nós vos pedimos Senhor Atendei-nos E dai-nos A coragem De seguir Vosso Filho Tudo isso Vos pedimos Por Jesus Cristo Vosso Filho Que convosco Vive E reina Na unidade Do Espírito Santo Amém Apresentando a Deus A nossa vida Passaremos ao rito Das oferendas Você que está aqui Você que está aqui Seja generoso Em sua oferta Material E você Que nos acompanha Pelos meios De comunicação Torne-se um associado Ligando para 0 operadora 41 3221 6060 Dígito 1 E nos ajude A evangelizar Cantemos As coisas Que o mundo Oferecia Me impediam De te encontrar De ver que a vida É só em ti Mas Tu vieste Tocaste Bem no fundo Do meu coração Me ensinaste A te amar Oh Jesus Recebe então A minha vida Recebe as coisas Que de ti Me abastam Pois Só em ti Quero viver Oh Jesus Recebe então A minha vida Recebe as coisas Que de ti Me abastam Pois Só em ti Quero viver Orai Irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para nosso bem E de toda A santa igreja Senhor Nosso Deus Que criastes O pão e o vinho Para alimento Para alimento Da nossa fraqueza Concedei Que se tornem Para nós Sacramento Da vida eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação É justo E nos faz Todos ser mais santos Louvar a vós Ó Pai No mundo inteiro De dia e de noite Agradecendo Agradecendo com Cristo Vosso Filho Nosso Irmão É Ele O Sacerdote Verdadeiro Que sempre se oferece Por nós todos Mandando que se faça A mesma coisa Que fez naquela Ceia derradeira Por isso Aqui estamos Bem unidos Louvando E agradecendo Com alegria Juntando a nossa voz A voz dos anjos E a voz dos santos Todos Para cantar Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Osana nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana 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 Bendito Que vem Em nome do Senhor Bendito Que vem Em nome do Senhor Osana 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 Mandai Mandai Vosso Espírito Santo Afim de que as nossas ofertas Se mudem No corpo E no sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Mandai Vosso Espírito Santo Na noite em que Ia ser entregue Ceando com Seus apóstolos Jesus Tendo pão Em suas mãos Olhou para o céu E deu graças Partiu o pão E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo No fim da ceia Tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazei isto Em memória De mim Tudo isto É mistério da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste vinho Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando sua volta Recordamos ó Pai neste momento A paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida Este vinho que nos salva e dá coragem Recebei ó Senhor A nossa oferta E quando recebermos pão e vinho O corpo e sangue dele oferecidos O Espírito nos una num só corpo Para sermos um só povo em seu amor O Espírito nos una num só corpo Protegei vossa igreja Que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu Cada dia renovando a esperança De chegar junto a vós Na vossa paz Caminhamos na estrada de Jesus Dai ao Santo Padre o Papa Francisco Ser bem firme na fé, na caridade E a José Antônio que é Bispo desta igreja Muita luz para guiar o seu rebanho Caminhamos na estrada de Jesus Esperamos entrar na vida eterna Com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja Senhora de Guadalupe São José seu Esposo Os Apóstolos E todos os santos que na vida souberam Amar Cristo e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamastes para outra vida Na vossa amizade E aos marcados com o sinal da fé Abrindo vossos braços acolheios Que vivam para sempre bem felizes No reino que para todos preparastes A todos A todos dai a luz que não se apaga E a nós que agora estamos reunidos E somos povo santo e pecador Dai força para construirmos juntos o vosso reino Que também é nosso Por Cristo com Cristo em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém O Senhor nos comunicou o seu Espírito Com a confiança E a liberdade de filhos e filhas Digamos juntos Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes Somos nós Convidados e convidadas Para o banquete Nupcial do Cordeiro Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digna De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva Que o corpo e sangue de Cristo Nos guardem Recebamos O pão vivo Alimento e força Para a caminhada A sagrada comunhão E você Que nos acompanha Pelos meios de comunicação Poderá fazer Sua comunhão espiritual Com o Deus da vida Cantemos Ao me aproximar Da mesa do Senhor Para receber Corpo e sangue de Jesus A sua misericórdia Me envolve Me conduz É a certeza de viver A vitória da cruz Ouço Jesus Chamando o meu nome Me convidando A ser santo A ser luz O que eu vivo Neste momento É mistério De salvação É verdadeiramente Jesus Tocando o meu coração É Jesus É Jesus É Jesus Tocando o meu coração É Jesus É Jesus É Jesus Tocando o meu coração Este Este alimento Que vou receber agora Santifica minha vida E me leva para o céu Eu creio Eu creio Eucaristia Jesus está aqui Amando e perdoando Meus pecados Ouço Jesus Chamando o meu nome Me convidando Me convidando Me convidando A ser santo A ser luz O que eu vivo Neste momento É mistério De salvação É verdadeiramente É verdadeiramente Tocando o meu coração É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Tocando o meu coração É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Tocando o meu coração Como é grande o meu Senhor, imenso é Seu poder Me orgulho na Tua paz e abandolo em Teu amor Esta suave melodia, os anjos cantam lá no céu Pra celebrar a salvação e a glória de Deus Ouço Jesus, chamando meu nome Me convidando a ser santo, a ser luz O que eu vivo neste momento É mistério de salvação É verdadeiramente Jesus Tocando meu coração É Jesus, é Jesus Tocando meu coração É Jesus, é Jesus Tocando meu coração Ouço Jesus Chamando meu nome Me convidando a ser santo, a ser luz O que eu vivo neste momento É mistério de salvação É verdadeiramente Jesus Tocando meu coração É Jesus, é Jesus Tocando meu coração É Jesus, é Jesus Tocando meu coração Oremos Ó Deus, Vós quisestes que participássemos do mesmo pão E do mesmo cálice Fazendo-nos viver de tal modo Unidos em Cristo Que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos Para a salvação do mundo Por Cristo nosso Senhor Amém Avisos do santuário Estamos na semana do quilo Tragam quilo de alimento não perecível E ajude as famílias assistidas Por nossa ação social Missas votivas Segunda-feira pelos falecidos Terça-feira pelos enfermos Missa com a novena das Santas Chagas O sexto dia Quarta-feira de cinzas Missa às 7h30 Meio-dia e 19h Quinta-feira, meio-dia Missa com a bênção com o Santíssimo Às 19h adoração E às 20h missa Sexta-feira Missa com a novena Em honra a Jesus misericordioso Sexto dia pedindo Renovai nossa esperança Na busca da fé Benção da vela Às 7h30 Ao meio-dia 18h1930 Sábado Hora Santa às 18h E missa às 19h Domingo Missas 9, 11 e 18 Inscrições abertas Para a catequese De adolescentes e adultos Informações na Secretaria Encontro Bom Pastor Para casais Em segunda união Dias 20 e 21 de fevereiro Informações na Secretaria Peregrinação pelos Santuários Marianos Com o Padre Reginaldo Manzotti Informações no site PadreReginaldoManzotti.org.br Continuamos com a campanha De reforma do telhado E assinatura do Livro Ouro Informações na Secretaria Ou no Plantão do Dízimo Ajude-nos a manter A RCI Rede Católica da Igreja E a Rádio Evangelizar no Ar E também as ações de caridade Ligando para 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 1 Torne-se um associado Pois evangelizar é preciso Neste momento Fiquemos em pé Tomemos nas mãos Os objetos a serem abençoados Padre Danilo passará abençoando Enquanto cantamos Obrigado Nem a morte Nem perigo Nem angústia ou tribulações Vou me separar de ti Nem a morte Nem a morte Nem o perigo Nem angústia ou tribulações Vão me separar de ti Nem a espada Do Deus Ou perseguição Vão me separar de ti Não sei pensar Nem posso imaginar Viver sem te amar Buscar sem te querer Não sei pensar Nem posso imaginar Viver sem te amar Buscar sem te querer Buscar sem te querer Porque tarde então te amei Amado meu Toma o que é teu Amado meu Quero viver só pra te amar Amado meu Toma o que é teu Amado meu Quero viver só pra te amar Nada vai me separar Do teu amor Nada vai me separar Nada vai me separar Do teu amor Porque tu Senhor Primeiro me amou No fim desta celebração Antes da benção final Deixar nosso agradecimento A todos aqueles que Possibilitaram essa liturgia Os muitos ministérios Serviços do santuário Nosso ministério de música Mas acima de tudo A você Daqui de pertinho Ou de mais longe Que veio participar Dessa Eucaristia Estamos agora Fortalecidos Para que a luz A força O alimento Dessa Eucaristia E dessa palavra Nos ajude A atender O chamado de Cristo Ao longo dessa semana Que é uma semana especial Quarta-feira Damos início Ao tempo da quaresma Vamos participar Da celebração De cinzas Mas tão importante Quanto Vamos viver bem O tempo de graça Que é o tempo da quaresma Uma salva de palmas A todos nós Que viemos A nossa alegria Por essa ação De graças A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Senhora de Guadalupe São José Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai E Filho E Espírito Santo Amém Tenham todos Uma boa noite Uma abençoada semana Ide em paz Que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Amado meu Toma o que é teu Amado meu Quero viver Só pra te amar Amado meu Toma o que é teu Amado meu Quero viver Quero viver Só pra te amar